olá meus amigos tudo bem meu nome é nilton nuno estamos aqui no canal área de treino mais uma vez muito obrigado pela participação de vocês e hoje para comentar um aspecto em muito importante da prescrição do treino aeróbio que a fórmula de carvô nem ou frequência cardíaca de reserva vocês podem observar como essa fórmula como estou exibindo aí pra vocês a freqüência de treino seria a frequência máxima que a pessoa atingiu numa avaliação física menos a sua frequência cardíaca de repouso o resultado dessa subtração você multiplicaria pela intensidade que essa pessoa vai treinar e aí o resultado você soma com a frequência de repouso essa é a fórmula então de carvô nem e para cada população você tem um percentual recomendado de treino para cardiopatas pessoas estão iniciando o programa de treinamento o ideal é que eles treinem entre 40 a 60 por cento da frequência de reserva ou da fórmula de carvô nem e conforme esse cardiopata vai se condicionando ele vai aumentando sua intensidade de treino para 50 a 70 por cento da frequência cardíaca de reserva essa é a zona alvo aeróbia ideal para ele treinar se você tiver um cliente um aluno sedentário ele deve treinar de 50 a 70 por cento da frequência de reserva um indivíduo condicionado de 60 a 80 por cento e um atleta uma intensidade mais elevada entre 65 a 85 por cento da frequência de reserva então agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de como utilizar essa fórmula da frequência cardíaca de reserva vocês agora vão observar que nesse exemplo você tem um aluno sedentário que possui uma frequência de repouso de 86 batimentos e realizou uma avaliação física máxima quer seja no campo na pista na quadra ou mesmo teste ergométrico e atingiu uma frequência máxima por exemplo de 187 batimentos ou seja ele tem uma frequência de repouso de 86 batimentos e atingiu uma frequência máxima de 187 batimentos e ele pergunta qual deve ser a minha frequência inferior e superior para um treinamento aeróbio então a frequência de treino limite inferior não tem a frequência máxima que é 187 menos 86 que é de repouso o resultado nós vamos multiplicar por 0,50 que é o 50 por cento e vamos somar com 86 batimentos que a frequência de repouso o resultado 137 batimentos e o limite superior a máxima 187 menos a de repouso que é 86 o resultado vezes 0,70 mais 86 batimentos o limite superior será 157 batimentos ou seja esse nosso cliente esse nosso aluno sedentário quando for realizar um treino aeróbio deve treinar entre 137 batimentos a 157 batimentos agora o último exemplo nós temos um aluno condicionado que tem a frequência de repouso de 62 batimentos e realizou um teste máximo chegando a 194 batimentos e ele pergunta também qual deve ser a frequência inferior e superior para um treino aeróbio o limite inferior nós vamos ter a frequência máxima atingida que foi 194 menos 62 batimentos que a frequência de repouso vamos multiplicar por 0,60 e somar com a de repouso 141 batimentos e o limite superior 194 batimentos menos 62 o resultado vezes 0,80 mais 62 batimentos ou seja 168 a zona alvo dele vai ficar entre 141 batimentos a 168 batimentos tudo bem essas foram as dicas desse vídeo meu nome é nilton nunes se você curtiu esse vídeo clique no curtir se você gostou desse vídeo também assine e se inscreva no meu canal no youtube que é o área de treino e clique no sininho de notificações para você ser avisado dos próximos vídeos um grande abraço até o próximo vídeo